Oi cheirosa! Aqui você não emagrece sozinha. Eu sou a Renata Chaves, mãe de dois e ajudo mães a ter uma vida mais leve, eliminando o peso da gravidez. Pra você emagrecer junto comigo, já curte esse vídeo e segue o meu perfil. Nesse vídeo eu vou te dar três dicas pra mãe emagrecer sem rede de apoio. A rotina da mãe não é fácil e até difícil falar sobre essa rotina pra quem não é mãe. São tantos cuidados do bebê, higiene, alimentação, bem-estar, roupa, quarto, utensílios, se tá fazendo xixi, cocô, a cor do cocô, rotina do sono, horários da alimentação, variedade dessa alimentação, preparo e armazenamento dos alimentos, rotinas e brincadeiras, desenvolvimento do bebê e médico, um infinito de coisa, né? E a mãe vai ficando, vai ficando e se não se atentar, o peso vai aumentando, aumentando e pra recuperar a autoestima e o corpo que a gente se sente bem, vai ficando impossível. Se a gente olhar no Instagram, tá cheio de mães que estão melhores que antes de ter filho. E isso acaba com quem não vive essa realidade. Uma realidade com muita gente pra ajudar, com condições financeiras, pra fazer muitos procedimentos estéticos. Não precisa cozinhar e nem cuidar de um milhão de coisas que a gente precisa fazer de casa e na rotina de uma família. Então agora você vai aprender como emagrecer sem rede de apoio, porque essa é a nossa realidade, a realidade da grande maioria das mães. Primeira dica, fazer o seu plano de ação. Não adianta você começar o seu emagrecimento no 8,80. Vamos planejar esse emagrecimento da seguinte forma. Primeiro, cuidar apenas da alimentação, que já exige um grande esforço. Pra isso você vai precisar planejar os dias de compra, pra você ter sempre alimentos frescos. Alimentos pra você não recorrer ao pão e a bolacha e nem pedir um delivery. Veja o dia da promoção, onde você costuma fazer compras. O que é melhor comprar no mercado e o que é melhor comprar na feira livre. Busque se tem algum pequeno produtor próximo da sua casa. Isso te deixa mais focada no seu emagrecimento. Não deixe faltar opções pra você comer na correria da sua rotina. Segunda dica, crie estratégias pra você não atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Cada pessoa é única. E às vezes, o que você ama comer, eu não gosto. Então, o que te faz evitar os alimentos mais gordos, mais ultraprocessados, mais ricos em gorduras, açúcares e conservantes? Por exemplo, eu adoro doce. Pra isso, eu não deixo faltar fruta na minha casa. Porque eu sei fazer várias receitas doces com frutas. E isso dá prazer. E eu não como um pote de sorvete ou uma caixa de bombom. Terceira dica. Aprenda receitas rápidas. Receitas de frigideira, de panela de pressão, de forno, de airfryer, liquidificador, micro-ondas. Receitas que te não tomam muito tempo pra você não acabar pedindo um delivery. Eu sei que é mais fácil, mas você não vai ter qualidade nos ingredientes, nem certeza do que foi usado no modo de preparo. A não ser que você tenha condições financeiras e peça comida em um lugar extremamente saudável, com bons ingredientes, às vezes até orgânicos. Então, isso vai depender do seu bolso. Se você gostou dessas três dicas que eu te dei agora, curte esse vídeo e vem emagrecer junto comigo. Tchau.